Eu sou um imigrante, serei sempre um imigrante, eu ando como um imigrante, eu falo como um imigrante, eu sou um imigrante da cabeça aos pés. Esta palavra, imigrante, sabem como nasceu? Emergiu da palavra migrar, primeiro utilizada para descrever aquilo que os pássaros fazem. E quão livres são os pássaros? Eu sou um imigrante como os pássaros. Eu acho interessante isto que ele diz, esta palavra imigrante, esta palavra imigrante que tem sempre uma conotação, que não é uma conotação simpática, e ele depois vai sobreverter isso e dizer, não, mas tem, porque isto vem de migrar, e migrar aos pássaros, isto também é bom, não tem que ser visto como uma coisa má. Nós temos fronteiras, os animais não têm fronteiras, os animais vão para onde quiserem, nós ainda temos fronteiras. E o que é que me desbloqueia são os papéis, os documentos. Os europeus podem viajar para onde quiserem, praticamente, mas os nossos africanos é complicado, para vir para Portugal ou isso, é preciso muitos documentos e isso, e pagamos demais. Eu paguei este tempo 40 euros, só para fazer tudo de residência, e eu nasci cá. Tu não tens a nacionalidade? Eu não tenho. Apesar de teres nascido aqui. Isso é uma maneira também de cortar as pernas, ou as asas, como dizem. Eu sempre tive cago, só fui uma vez para a Guinéia, foi 45 dias. Quando tu dizes que há o cruzamento de culturas para outro país, estás a dizer que naquele país, há celebras isto, daquela cultura, e celebras isto da outra cultura, e celebras isto da outra cultura. Mas uma coisa é celebrar, outra coisa é viver com eles. Não tem, pá, é diferente. Ah, é? É diferente. Há cruzamento de culturas, sim. Eu moro por cima, moro um brasileiro e ao lado moro um ucraniano. Tudo bem, há cruzamento, cruza-se tudo, mas eu não falo com o ucraniano, nem falo com o brasileiro. Como é que eu vou cruzar? E nem vou às festas deles, não vou... Pá, o brasileiro, já, porque é nóis. O que eu disse há bocado, quando os indianos vêm para aqui, dão-se com indianos, quando os chineses vêm para aqui, dão-se com as chineses, os africanos, também vão ser. Não, 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 não se cruza muito. Senhor, meu pai, por favor, é a minha mãe da Colômbia, se conheceram na Venezuela. E aquilo, aquilo, há muita mistura, há muita mistura, há muita mistura aí. A primeira, por exemplo, culturas. Pois, e a descendência do mundo da minha mãe, o nosso avô, o mundo da minha mãe, eu sou da Argentina. É que pode me vim, que aquilo tudo é um mistério. Não, 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 há muita mistura, assim, é que vai ser um mistério. E o meu pai é da madeira. E o meu pai é da madeira. É interessante que as pessoas aqui são mais abertas ou mais fechadas, do que na Venezuela? Ah, é igual. É igual. Por isso que eu fugi da madeira. Porque eu na madeira caía, quem me fechava. Na ilha, ali... Eu vim para cá há 14 anos, que eles vão morar aqui. Eu, principalmente, quando vou para a Viana, eu levo com aqueles que são os meninos, os espertos lá da cidade, não é? Me chamam Lisboeta. Eu morei lá 10 anos. E sai daqui e vai para Lisboa, Alfacinho. Eu sou de Viana. Eu próprio agora, quando vou para a minha aldeia, também me chamam Lisboeta. Logo, gosto muito da minha cidade, mas eu não me sinto quase lá de mim. Eu vou lá para cima, eu saí, sou de lá. Nasci lá, sou o mesmo de lá e chamo Lisboeta automaticamente. Ah, mas, apesar de tudo, não perguntam se eu sou da Covilhã ou se sou da África. Perguntam logo. Então, aí és de onde? E eu digo, epá, sou da Covilhã, mano. Ah, és da Covilhã. Fico com espantadas de estar à espera quando digo Zimbábue ou qualquer coisa assim. Apesar de ter sempre, pronto, aquele espírito caverdiano, normal. A minha mãe é, o meu pai é, toda a minha família é. Claro que tenho sempre aquela descendência, mas não implica que não possa observar novas coisas ou que não tenha sido criado desta forma e, pá, que dê para os dois lados. Não quer dizer que dê para os dois lados. O mundo é assim, estamos todos a aprender uns com os outros. A vida passa, a vida continua. Isto da internet agora é muito bom para as pessoas que veram o que é que se passa do outro lado do mundo. Agora com a internet dá para a gente ver o que é que... A cultura das outras pessoas, porque eu acho que o africano tem uma cultura muito forte. É totalmente diferente da cultura portuguesa. É o que eu acho, é a minha maneira de ver, não sei. Somos pessoas assim um bocadinho mais pacatas, pessoas mais, no geral, mais conservadoras. Mas sempre com o pé atrás. Eu vou viver sempre como uma imigrante. De 20 anos. Quando chega... 20 anos, vou jogar para um clube, sou imigrante. Sou sempre estrangeiro. O resto que eu vou viver, não é que... Eu vou até tomar muito português, mas se não o resto é que eu vou sair. Eu recrego as redes africanas. Eu não vou mudar. Eu vou levar. Me ver. Eu não vou jogar. Obrigado.